Aqui a gente tem a sonda de jejunostomia ou duodenostomia, tá? Que são dois tipos de sondas de enterostomia, tá? E elas vão ser indicadas quando você tem um paciente que ele não pode utilizar também a sonda de gastrostomia, tá? Então, é aquele paciente que ele tem uma doença gástrica, ele tem uma doença em estômago, ele tem uma neoplasia, ele tem gastrite, ele tem úlcera, ele tem perfuração, ele tem uma doença pancreática, tá? Paciente que passou por cirurgia do trato biliar, paciente quando tem a porção mais distal do intestino com alguma alteração, tá? Um paciente com pancreatite você pode utilizar, paciente de pós-procedimento de cirurgia pancreática, obstruções gastrointestinais proximais, tá? Então, são indicações das sondas de enterostomia. Só que as sondas de jejunostomia, de duodenostomia, elas vão ter como desvantagens a necessidade de internação desse paciente, tá? Por quê? Porque você vai estar fornecendo alimento para esse paciente depois do estômago. Então, se você está fornecendo alimentação para esse paciente depois do estômago, você precisa já fornecer um paciente, uma alimentação já tendo passado pelo processo digestivo, tá? Porque ele não vai sofrer as ações ali do suco gástrico para ocorrer a digestão. Então, essa alimentação, ela é fornecida somente por... em local de internação, tá? Através ali de uma bomba de infusão, que você vai fornecer esse alimento para esse paciente. que você vai fornecer esse alimento para esse paciente. Então, você vai fornecer esse alimento para esse paciente. Então, você vai fornecer esse alimento. E aí